A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposição da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação. de pareceres. Suspendemos a reunião por um período indeterminado, para que a gente possa tratar de assuntos da pauta. ...reber e parecer do segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102 do inciso 12 do Regimento Interno. Em observância do exposto primeiro do artigo 189 mencionado em Regimento, segue a anexa a redação do vencido, que faz parte desse parecer. Na norma como foi aprovada em primeiro turno, o projeto em tela prevê que nas obras públicas realizadas com recursos decorrentes de reparações ou indenizações por danos causados por roubimentos da barragem B1, da mina e corte de feijão da mineradora Vale SA, em Brumadinho, sejam fixadas as placas. Com o nome dos 272 mortos, o soterramento pela lama que vazou da estrutura e os foram e ainda não foram encontrados. como não houve fato novo desde a nossa manifestação em primeiro turno, reiteramos o nosso entendimento de que a proporção é uma justa homenagem às pessoas vitimadas pelaquela tragédia de que não interfere na consecução das obras públicas estaduais e que está em acordo com as normativas construtivas vigentes no país. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 1418-20, o segundo turno na forma do vencido. Em discussão o parecer, para discutir com a palavra o deputado, alguém quer discutir? Inserce a discussão. Em votação o parecer, deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Desconvoca em tempo as reuniões extraordinárias de hoje a partir das 14h15 às 15h. Muito obrigado. Alô? Obrigado.